Você falou do filme, eu me lembrei na realidade do Groucho Marx, né? O Groucho Marx, ele tinha uma frase muito divertida que ele dizia assim pra alguém, né? Esses são os meus princípios, mas se você não gostar deles, não se preocupe, eu tenho outros. E o Marçal, nessa nova vestimenta, aparece isso, né? Falou que apresentou a sua pior versão, agora tá apresentando o que ele acha que é a sua melhor versão. A gente não sabe qual é a verdadeira versão, né? Se é a melhor ou se é a pior. Acho que esse é o problema, né? De alguém que se comporta dessa maneira e que, inclusive, né? Agora vem admitir, até porque não dava pra não admitir, tão ridículo que foi aquilo, que aquela cena da ambulância era fake. Bem, só a velhinha de Taubaté acreditou que aquilo não era fake, né? O sujeito, logo depois da cadeirada, tava ali batendo boca ainda, chamando o Datena pra briga, né? Empertigado. De repente, ele tá, por causa de uma cadeirada no braço, que pode até doer, mas enfim, não deixa ninguém desacordado ou precisando de oxigênio pra respirar. Tá naquela cena, né? Numa maca, né? Aparentemente desacordado, recebendo oxigênio. Foi demais, né? E acho que aquilo transmitiu uma imagem, veja, de falsidade, né? De falta de autenticidade. De um candidato que fica, na realidade, criando personagens que a gente não sabe bem quais são os personagens verdadeiros. Então, cada um escolhe aquele que preferir, né? Um pouco na lógica do Grosso Marx. Acho que é isso. Mas ele percebeu que também, esse seu comportamento pra além, claro, dessa falta de credibilidade da sua conduta e da aparência que ele tentou transmitir. Também o seu comportamento, no que se refere a muita agressividade, começou a lhe render uma imagem negativa, né? Ao ponto das pessoas não quererem mais eventualmente votar nele, né? Aumentou muito a sua rejeição, né? Ele passou a ser um candidato percebido como um candidato não confiável e achou que era melhor ter uma certa mudança de estratégia, né? Acho que não à toa ele falou que agora ele ia se comportar como um prefeito, né? Como um gestor. Bem, mas se ele concorre à prefeitura, é isso que se imagina que ele deveria fazer desde o começo, né? Se portar como alguém adequado àquele cargo que postula, né? Então, quer dizer que até agora ele estava concorrendo o quê? A coach? Concorrendo alguma outra coisa, né? Acho que é esse o problema de ter um candidato que, na verdade, cria personagens e vende esses personagens para os incautos que, porventura, resolvam comprá-los, né? É isso aí. Sakamoto, agora sim, com o sinal ok aqui para a gente conversar. Boa tarde para você. E até o Tales perguntou aqui. Nova skin, ele achou que estava fazendo uma publi, eu acho. Nova skin é nova pele, novo personagem que eu quis falar. Não era sobre a cerveja, pessoal. Não foi uma publi, não. O Sakamoto, me diga, você acredita? A gente sabe que essa é uma das qualidades do Pablo Marçal, né? Ele vende oportunidades, ele vende, digamos assim, uma chance. Ele vende essa imagem, né? De quem pode abrir caminhos. E, sendo assim, ele tem um poder de convencimento muito grande, né? Em parcela da população. Então, você acha que essa nova estratégia dele é capaz de convencer mais eleitores? Ele ganha, ele perde. O que você acha, Sakamoto? Boa tarde. Bem, boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que tem um ponto seguinte. O Marçal, e nisso ele aprendeu bem com o bolsonarismo, ele fica muito de olho na rede de seguidores dele, mas também nas pesquisas de opinião. Ele faz muita pesquisa de opinião, né? Qualitativas e quantitativas. Diz que não, mas faz. Então, o que acontece? Ele fica baseando o comportamento dos eleitores. A própria informação que a Raquel traz de que ele, como eu disse o Cláudio, né? Todo mundo sabia, né? Tem a gente, é bom. Até tem uns colegas, né? Que falam que não, imagina, que ele realmente se machucou. Não, gente, pelo amor de Deus. Estava claro que ele não tinha se machucado. Estava claro que era um teatro, tudo isso e mais. Agora, ele faz aquela divulgação, e eu acho que o que pesou nele foi o contrário. Parece o que o pessoal tá achando. O que pesou nele, além de ser um candidato barraqueiro, que provoca, que não sei o que lá, e tudo isso mais, que essa parte pesou, prezou também, junto a uma parte do eleitorado dele, uma imagem de candidato frouxo. Isso é o contrário do que a gente pensa. As pessoas pensam, não, é um candidato. Porque é o seguinte, tinha duas possibilidades. Ou o Pablo ganhar voto por estar sendo como vítima, ou ele perder voto por ser colocado como frouxo. E boa parte dos seguidores dele viram isso como um sinal de frouxidão. Aí o que acontece? Quando ele diz a público que aquele vídeo era fake, na minha avaliação, ele faz isso. Por quê? Porque pegou mal. Aquela imagem de, ai, tadinho, de aquela vitimização toda pegou muito mal. Né? De ele ser ter sido, tipo, ele foi atacado por um senhor de 67 anos. Pegou mal aquilo. Tanto é que ele fala, né, no texto que a Raquel traz, não, eu poderia ter me defendido, nem doeu. Lógico que não doeu. Mas ele tá vindo, lógico que não doeu, lógico que era tudo um teatro, mas ele tem que vir a público agora, se aquilo tivesse dado voto pra ele, se toda aquela vitimização tivesse dado voto pra ele, você acha que ele viria a público e falaria pra qualquer pessoa que não? Claro que não. Ele vem a público agora porque pra ele é interessante isso. Falar, não, aquilo foi todo um teatrinho, eu nem me machuquei. Eu nem me machuquei. Né? Então eu acho que tem esse ponto, né, exatamente pra uma parte do público, né, achou ele frouxo. Uma parte do público dele achou ele frouxo. Então é o seguinte, ou seja, pesa o datafolha, e pesa o datafolha em que ele estancou votos, os três, os cinco primeiros estancaram o voto, o Boulos oscilou um ponto, o resto pra cima, o resto estancou total, né, e essa estancada, na verdade, mostra que ele pode ter estancado por conta disso, inclusive, por conta dos ataques do Nunes, né, mostrou ataques, por conta da publicidade do Nunes, mostrando que ele tem relação com o PCC, quer dizer, o partido dele tem relação com o PCC, mostrando que ele já foi condenado por furto. Todo esse pacote estancou o Pablo. Então o que que acontece? No momento em que aí ele vem pro debate e fala, olha, eu vou ser agora uma outra pessoa. Por quê? Olhando o datafolha, olhando a situação dele, olhando que faltam 16 dias pras urnas, mas também tem uma coisa fundamental, ele não tá fazendo isso numa TV de baixa audiência, ele tá fazendo isso no SBT, que varia entre o segundo e o terceiro canal, com mais audiência na cidade de São Paulo. Uma coisa é ele fazer a macaquice que for, num lugar em que o que importa de verdade são os cortes que ele fizer na rede social. Outra coisa é ele fazer isso no SBT, na Record e na Globo. É. Né? Que aí quem tá assistindo realmente importa, né?